Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV A Cifléia. Publicação científica aponta que o coronavírus tem preferência por proteínas presentes no sangue tipo A. Atividades turísticas no país já somam prejuízo de mais de 300 bilhões de reais desde o início da pandemia. Casos de violência contra crianças aumentam durante o período de isolamento social. E trabalhadores que tiveram uma redução salarial com o programa de manutenção de emprego e renda precisam indicar o Ministério da Economia como fonte pagadora no imposto de renda. Agora no primeiro expediente desta terça-feira, 20 de abril de 2021. Bom dia! Um artigo publicado na revista científica Blue de Advances afirmou que o coronavírus tem preferência em se ligar a proteínas que só o tipo sanguíneo A tem. Mas os estudos são preliminares e não significa que outros tipos sanguíneos podem descuidar, muito menos serem imunes. Elizardo teve Covid-19 com sintomas leves. O tipo sanguíneo dele é opositivo. Os sintomas foram leves, foram só uma pequena febre de 37,5 a 38 e uma dor muito grande nas pernas e uma dor de cabeça forte no primeiro dia. De acordo com os estudos realizados pelos pesquisadores das Faculdades de Medicina de Harvard e Emory, nos Estados Unidos, o coronavírus tem preferência em se ligar a proteínas que só o tipo sanguíneo A tem, particularmente aquelas presentes nas células respiratórias nos pulmões. O mesmo não foi observado em outros tipos sanguíneos. Alguns estudos recentes mostram uma associação da gravidade da doença do coronavírus com alguns tipos sanguíneos. Na verdade, um grupo sanguíneo tipo A. Nós sabemos já há bastante tempo na literatura que existe uma associação importante entre algumas doenças e grupos sanguíneos. Irma de Godói, presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, lembra que esse estudo é preliminar. E, segundo ela, existem outras pesquisas que não mostraram a associação ao tipo sanguíneo em formas mais graves da Covid-19. Isso foi um estudo experimental feito em laboratório e não foi feito em humanos, com células humanas, mas não em humanos. Então, não foi feito com estudo populacional ou com a verificação de maior suscetibilidade ao vírus. Isso é muito bom, porque é importante que a gente identifique todas as formas de possibilidades que possam interferir na maior gravidade ou suscetibilidade ao vírus. Independente do tipo sanguíneo, todos devem se preocupar em adotar as medidas de prevenção contra a Covid-19. Até o momento, a gente realmente deve se preocupar em se proteger, usando máscara, fazendo todas as medidas de prevenção, independente do nosso tipo sanguíneo. O coronavírus também causa casos graves em diversos grupos sanguíneos, independente de ser A, B ou O. Então, todo cuidado é necessário, independente do seu grupo. A expectativa de vida do brasileiro pode cair por conta dos efeitos da Covid-19. É a primeira vez que o indicador apresenta redução nos últimos 80 anos. O levantamento é resultado direto de mais de 350 mil mortes já registradas no país por conta da pandemia da Covid-19. O trabalho foi realizado pela pesquisadora Márcia Castro, do Departamento de Saúde Global e População da Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Atualmente, a expectativa de vida do brasileiro é de 76,6 anos. Esse número pode cair até 3,68 anos, dependendo da região. A pandemia da Covid-19 está em um estado de alerta, que não só está afetando no momento em que a gente está vivenciando, senão também está dando nos sinales que a gente pode ter problemas no futuro. Por quê? Porque a expectativa de vida, gente, é um indicador que mede as condições de saúde econômica de uma sociedade. A pesquisa mostra que a região nordeste sofreu um impacto importante na expectativa de vida. Os estados mais afetados foram Sergipe, Ceará e Pernambuco. Essa expectativa de vida que foi calculada, foi calculada só considerando as mortes por Covid. Então, em um estúdio que a demógrafa Márcia disse, ela vai fazer um trabalho considerando todas as mortes. Então, a gente imagina que essa expectativa de vida pode cair mais. O clínico-geral Rudolf Austoff alerta que mesmo quem sobrevive aos efeitos da doença, ainda precisa lutar contra as sequelas deixadas pelo vírus. As sequelas mais comentadas são a chamada síndrome pós-Covid. Então, principalmente cansaço, é a principal queixa das pessoas, falta de memória, perda de cabelo, algumas dores musculares. Algumas dores na ponta dos dedos ou uma dor nas costas irradiada para as pernas também pode acontecer, além de alterações no trânsito intestinal. Isso pode levar de duas semanas a quatro meses. Isso ocorre principalmente porque o Covid, ele gosta, ele tem o chamado neurotropismo, ele gosta de nervos. Ele ataca os nervos, os nervos do cérebro e os nervos da mão, dando essas queimações na mão, formigamento e a principal queixa que é realmente o esquecimento e o cansaço. A gente mostra agora os números atualizados da Covid-19 aqui no Ceará. De acordo com os dados do sistema IntegraSUS, foram registrados até agora 16.307 óbitos por causa da doença. Cinco mortes foram registradas pelo sistema nas últimas 24 horas. Até agora são 623.781 casos confirmados no Estado e 426.928 pessoas conseguiram vencer o coronavírus. Com relação às internações, a taxa de ocupação nas UTIs do Ceará ainda é hoje de 94,26%. Nas enfermarias, 82,25%. Sobre o cenário aqui em Fortaleza, a ocupação em UTIs é de 93,91%. E nas enfermarias, 88,68%. Fortaleza está a 50 mil doses da próxima fase de vacinação. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, essa é a quantidade de doses faltantes para começar a imunização da população com comorvidades na terceira etapa da campanha. Até o momento, 534.640 doses de imunizantes contra a Covid-19 foram aplicadas em Fortaleza. Nesse total, estão incluídos os públicos das fases 1 e 2 da campanha, compostas por idosos e trabalhadores da saúde. A Secretaria de Saúde de Fortaleza fez um balanço do planejamento durante uma live realizada na manhã de hoje. Nós somos questionados, assim, diuturnamente, quando chegará a vez dos idosos de 60 anos. E a gente tem seguido de acordo com o que nós recebemos de vacinas no município para a primeira dose, né? Nós ainda temos aí a necessidade de receber mais de 50 mil doses para que a gente possa concluir essa fase de idosos e seguir para a fase seguinte, que é a fase da comorbidade. Pessoas com comorbidades apresentam maior chance para agravamento da Covid-19. As doenças classificadas como tais são Anemia falciforme, arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas no adulto, cardiopatia hipertensiva, cirrose hepática, corpo monale, hipertensão pulmonar, diabetes mellitus, doença da horta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas, doença cerebrovascular, doença renal crônica, hipertensão arterial estágio 3, hipertensão arterial estágios 1 e 2, com lesão em órgão-alvo e ou comorbidade, imunossuprimidos, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e pericardiopatias, obesidade mórbida, pneumopatias crônicas graves, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, síndrome de Down, síndromes coronarianas e valvopatias. Ainda durante a live, a secretária falou da campanha de vacinação contra a H1N1. Nesse momento, nós estamos vacinando nos postos de saúde e os públicos iniciais prioritários das doses enviadas pelo Ministério da Saúde são os trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas e crianças. Esse público de crianças contemplado como prioritários para receber H1N1, são crianças que já completaram 6 meses de idade e até 5 anos, 11 meses e 29 dias. Então, quando a criança completa os 6 anos, ela já sai desse público prioritário. Veja, daqui a pouco, casos de violência contra crianças aumentam durante a pandemia. E trabalhadores que tiveram a redução salarial com o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda precisam estar atentos à declaração do Imposto de Renda. Agora são 8h43, a gente volta já. Os trabalhadores que tiveram redução salarial no ano passado com o benefício emergencial de manutenção de emprego e renda devem ficar atentos. Caso tenha que declarar o Imposto de Renda, é necessário indicar o Ministério da Economia como fonte pagadora. O trabalhador contribuinte deve declarar como rendimentos tributáveis os valores correspondentes aos salários recebidos do empregador e a complementação paga pelo governo indicando o Ministério da Economia como fonte pagadora. Lembrando que o prazo para a entrega da declaração do imposto foi prorrogado. Passou de 30 de abril para 31 de maio. A primeira novidade foi a própria Receita Federal tomou a iniciativa de prorrogar para 31 de maio de 2021 o prazo para a declaração. Isso foi feito a pedido do Conselho Federal de Contabilidade. Bom, obviamente que todos têm conhecimento de que tramita no Congresso Nacional um projeto de lei onde essa prorrogação está prevista para 31 de julho. É um outro projeto. Não tem nada a ver com essa prorrogação que a Receita Federal tomou a iniciativa e já fez atendendo ao Conselho de Contabilidade, enquanto aguarda, obviamente, a lei que está sendo discutida no Congresso. Quem recebeu o auxílio emergencial deve ficar atento. A Receita Federal estipulou algumas regras. Outra novidade se refere às informações que deverão ser feitas em relação aos valores recebidos a título de auxílio emergencial no ano de 2020. Se você recebeu valores a título de auxílio emergencial em 2020 e outros rendimentos tributáveis que ultrapassem um montante de R$ 22.847,76, esses valores terão que ser informados na Declaração do Imposto de Renda de 2021. Lembrando que, se realmente for ultrapassado esse montante, aquelas pessoas que receberam o auxílio emergencial deverão devolver as parcelas recebidas anteriormente. Para a Declaração de Espólio, que é a de pessoa falecida, nada mudou. Na verdade, não é uma novidade. É o caso da Declaração de Espólio. Estão falando, ah, mas muita gente faleceu de Covid e tal. Não importa o tipo de falecimento. A pessoa faleceu, a Declaração de Espólio já existe há muito tempo. Então, não é novidade nenhuma em relação ao que já existe. Você faz uma primeira declaração no ano seguinte ao falecimento daquela pessoa enquanto não for feito o inventário, você vai fazendo declarações anual do espólio até que com a finalização da partilha, quando os bens forem repartidos entre os herdeiros e não tiver mais bem nenhum daquele falecido, aí sim você faz a Declaração de Final de Espólio. Essa não é uma novidade em relação à Declaração de Imposto de Renda. Sempre existiu essa Declaração de Espólio nessas mesmas condições, em três etapas. A novidade é que perguntaram sobre a Covid, sobre a morte de pessoas queridas nesse período e como é que seria essa declaração. Bom, é uma declaração de espólio como a Receita Federal já vinha exigindo nos outros anos. A morte do garoto Henri no Rio de Janeiro alerta os pais quanto ao crescimento da violência contra crianças registrada em todo o país. O número de casos tem aumentado durante a pandemia. De acordo com o balanço da Sociedade Brasileira de Pediatria, mais de 100 mil pessoas entre 0 a 19 anos foram mortas por meio de algum tipo de agressão. No Ceará, dados do Ministério da Saúde atualizados em 2019 apontam que mais de mil pessoas até 19 anos foram mortas por algum tipo de agressão. Os números foram apresentados em sessão da Assembleia Legislativa. A deputada Érica Amorim chama atenção para a importância de reconhecer os casos de violência envolvendo crianças. A Sociedade Brasileira de Pediatria traz o alerta com relação a essa questão. Em 10 anos, nós tivemos no nosso país mais de 103 mil mortes de crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. Então, eu queria pedir a todos que prestem atenção aos sinais das crianças, às falas das crianças. As crianças, elas demonstram... A pesquisadora Natália França retrata o crescimento da violência nesse período de pandemia. Essas pessoas também estão num quadro de maior vulnerabilidade, então aumenta essa questão da violência nesse grupo populacional. Num contexto de pandemia em que a gente tem esse isolamento social, as escolas estão fechadas, a gente observa um aumento da violência contra a criança, né, porque você tem uma maior convivência dentro ali do núcleo familiar. Segundo essa psicóloga, os pais devem ter um diálogo aberto com os filhos, observando qualquer mudança de comportamento. O ideal é que seja uma relação genuína, onde a criança se sinta segura para falar sobre qualquer assunto com seus pais, onde ela sinta a presença incondicional deles, para que ela possa falar qualquer assunto sem medo de ser repreendida. Precisamos também observar os comportamentos dessas crianças, como alterações no sono, na alimentação, se a criança está mais triste, está mais ansiosa ou até mesmo mais agressiva. Se você suspeita de que uma criança esteja sendo vítima de maus tratos, pode denunciar o caso aos conselhos tutelares, às polícias, civil e militar, ao Ministério Público e também pelo canal Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. O serviço de transplante de medula óssea do Hospital Universitário Walter Cantídio realizou, de janeiro a março deste ano, 19 transplantes. No ano passado, foram realizados 52 procedimentos, cerca de 30% a menos que o ano de 2019. Mesmo assim, a unidade ficou na sétima posição entre os 120 centros transplantadores do Brasil. Um estudo nacional mostra, inclusive, que, no geral, houve uma queda de 50% no número de transplantes no Brasil. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o responsável pelo serviço de transplante de medula óssea do Hospital Walter Cantídio, o médico hematologista Fernando Barroso. Doutor Fernando, quais são os prejuízos dessa redução no número de transplantes? Óbvio que a pandemia teve relação direta com essa queda, né? Bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado pelo convite. Bem, na verdade, essa redução, se comparada aos outros centros do Brasil, ela não foi tão expressiva. A pandemia, ela nos obrigou a reestruturar todo o serviço. Nós passamos a ter que testar os pacientes e os doadores com a RT-PCR para a Covid-19, onde eu gostaria de agradecer a ajuda do Laboratório Central do Estado e também os profissionais de saúde assintomáticos envolvidos no transplante com a RT-PCR. Então, a partir desse momento em que a gente estruturou a unidade e começou a compreender a dinâmica do processo de uma maneira melhor, nós passamos a conseguir administrar de uma maneira mais tranquila essa situação. De todo modo, num cenário em que a gente tem uma pandemia, a orientação é que a gente só proceda, só realize transplantes que são considerados inadiáveis. Neucemias agudas ou alguns tipos de linfomas que não podem esperar, de alto grau, ou doenças dessa natureza. Muito importante ressaltar que esse trabalho do Hospital Universitário só é possível em função da parceria com o EMOSI. O EMOSI realiza a primeira etapa do transplante, que é a coleta de células e a criopreservação dessas células. Uma parceria dessas duas instituições é que tem permitido, inclusive, que a gente tenha realizado 19 transplantes até março e que, na verdade, hoje, abril, a gente já realizou 21 transplantes. Isso, de alguma maneira, nos qualifica e nos dá uma possibilidade de manter esse serviço ativo, mesmo numa pandemia. Doutor Fernando, como é que está, então, a fila de espera do transplante de medula óssea hoje em dia, aqui no Ceará, aqui em Fortaleza? A nossa fila é uma fila constante, então é importante que seja dito isso. Ela, do ponto de vista prático, ela está se mantendo mais ou menos no mesmo patamar. Como eu disse, a gente continua trabalhando, a gente acredita que 2020, 2021, vai ser um ano mais a despedir toda essa adversidade que a gente está vivendo em função de já ter os profissionais de saúde vacinados, de já ter um certo domínio e conhecimento maior do que há um ano atrás. A gente acredita que isso vai caminhar de maneira um pouco melhor do que 2020. Essa expectativa, então, de voltar ao normal já, com toda essa estruturação que foi feita por conta da pandemia, é isso? Não, não voltar ao normal. Acho que voltar ao normal demorará algum tempo, mas pelo menos que a gente possa atender aquelas pessoas que não podem esperar. Então, acho que essa é a mensagem principal. Então, eu vou dar um exemplo prático. Algumas doenças que têm indicação de transplante, elas podem esperar um mês, dois meses, três meses. Algumas não podem esperar uma semana. Então, é essa população que nós precisamos prioritariamente atender de alguma forma e que não seja prejudicada. Então, um exemplo clássico é a leucemia aguda ou a aplasia de medula, que não tem como aguardar fazer um tratamento ou outro, quimioterapia ou coisa semelhante, e possa realizar o seu transplante posteriormente. Doutor Fernando, então, muito obrigado pelas suas informações. Muito obrigado pela entrevista aqui no primeiro expediente. Vou começar agora com o Fernando Barroso, ele que é médico hematologista responsável pelo serviço de transplante de medula óssea do Hospital Universitário Walter Cantídio. Bom dia, doutor. Bom dia, senhor, eu que agradeço. Obrigado. Veja no próximo bloco, atividades turísticas no país já somam prejuízo de mais de 300 bilhões de reais desde o início da pandemia. Agora são 8 horas e 57 minutos. A gente volta já. As atividades turísticas no país já somam um prejuízo de mais de 300 bilhões de reais desde o início da pandemia, em março do ano passado. Estados que dependem economicamente do turismo, como o Ceará, por exemplo, tentam amenizar os danos. É fato que todos os setores foram prejudicados na pandemia, uns mais do que os outros. No caso do turismo, um setor bem forte economicamente no estado foi bastante impactado. Em todo o Brasil foi somado o prejuízo de mais de 300 bilhões de reais. Com uma leve diminuição do número de casos no início do ano, o mês de fevereiro de 2021 marcou uma interrupção nessa tendência de redução de danos. A perda mensal chegou a quase 16 bilhões, subindo novamente em março para 22 bilhões. A pandemia vem causando um prejuízo incalculável para o setor de turismo. Nós, assim como alguns outros setores, fomos atingidos de imediato desde o início do ano passado, desde o início da pandemia. E até agora estamos com o nosso faturamento muito comprometido. Nós não sabemos ainda, não temos ideia de previsão de quando vamos poder retomar todos os nossos serviços, nossos trabalhos, as nossas ofertas. O presidente da Associação Brasileira de Hotéis do Ceará, Regis Medeiros, comentou a situação difícil que o setor vem passando. Então, sem nenhuma dúvida, uma situação muito difícil do turismo e da hotelaria, nesse momento, por termos uma queda de faturamento violenta, sem uma perspectiva de aumento a curtíssimo prazo, e realmente a hotelaria já sem caixa, sem poder fazer frente, sem linhas de crédito, sem benefícios dos poderes públicos no que tange aos nossos impostos e aos nossos tributos. Ou seja, uma situação muito complicada no momento. Mas para Renan Silva, gestor de lazer de uma agência de viagens, a segunda onda da Covid foi mais leve que a primeira para o setor de turismo. A gente já sabia como lidar com esse vírus, né? Seguindo o próprio acordo de segurança, né? Mostrando para o viajante como é fazer uma viagem segura. Então, aquela viagem regional, dentro do seu estado, dentro da sua cidade, ela ainda foi possível realizar nesse período de segunda onda, né? Claro, respeitando todos os protocolos que os estabelecimentos pedem. Já estão sendo feitos planos para quando tudo isso passar. A Secretaria de Turismo de Fortaleza tem vários projetos para o pós-pandemia, para, enfim, tentar reverter esse prejuízo. Estamos trabalhando um grande projeto de integração das capitais do Nordeste, fortalecendo o turismo regional. Estamos trabalhando também no fortalecimento do turismo náutico da nossa cidade, que já é uma realidade. Nós temos 34 quilômetros de orla marítima. Estamos trabalhando também junto com o prefeito Sarto, no edital de licitação, para a promoção do turismo. Isso é um dinheiro que nós teremos para investir nas feiras lá fora, para trazermos esses turistas imediatamente para a cidade de Fortaleza, para começar a gastar na nossa economia. Então, nesse momento, é um momento de união do trade, um momento de união das pessoas da nossa cidade, mas principalmente de muita crença que isso tudo vai passar. O Supremo Tribunal Federal liberou a importação da vacina russa Sputnik V contra a Covid-19 pelo Ceará, caso a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não se manifeste até o fim deste mês de abril. A repórter Luciana de Andrade tem mais informações ao vivo, direto da nossa redação. Bom dia, Luciana. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Isso, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, publicou decisão que determina a autorização da compra da vacina russa contra a Covid-19. A Sputnik V pelo Ceará, caso a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não responda a respeito da autorização para o uso da vacina no país até o dia 29 de abril. O ministro estabeleceu que o órgão federal tem um prazo de 30 dias, com início no último dia 31 de março, para oficializar uma resposta sobre a importação da vacina russa. E quase 93% da população indígena do Ceará já recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19, desde que a campanha de imunização teve início em janeiro deste ano. O dado foi divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado. E a Caixa Econômica Federal começa a pagar hoje a primeira parcela do auxílio emergencial para os nascidos em julho. Nesta primeira etapa, o pagamento é destinado a quem faz parte do Cadastro Único e aos informais e-mail inscritos por meio do site e do aplicativo Caixa Tem. Hoje eu fico por aqui. Até amanhã. Obrigado, Luciana, pelas suas informações. Até amanhã. O primeiro expediente fica por aqui. Mais notícias no nosso portal na internet, al.ce.gov.br. Às 10 para as 7 da noite tem o Jornal Assembleia. Uma ótima terça-feira para você. Jornal Assembleia Jornal Assembleia Jornal Assembleia Jornal Assembleia